Que legal, estamos aqui de novo pessoal, muito bom estar com vocês meus amores, poder dividir um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Nós estamos agora numa sequência de testemunhos, tivemos o primeiro com a nossa irmã Lurdinha e hoje Deus está trazendo mais alguém, que você vai poder ouvir daquilo que Deus tem feito na vida dela. E sabe, eu creio que a maior experiência que a gente pode viver é conhecer Jesus. E nós vamos ouvir um pouquinho da Regina, de como é que ela conheceu o Senhor. Regina, se apresente um pouquinho para o pessoal poder lhe conhecer, meu amor. Amém, pastora. Meu nome é Regina, Regina Romano e eu sou casada, tenho dois filhos, casado com o Marcelo Romano, tenho dois filhos que é o Peter e o Gabriel. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco da minha história, do que Jesus tem feito na minha vida. Então, queria ouvir um pouquinho, Regina, como é que essa aproximação aconteceu? Porque são muitas histórias, né? E eu queria ouvir um pouco da sua infância, de como é que você chegou a entregar a sua vida a Jesus. Então, pastora, eu cresci, nasci num lar cristão, né? Cresci num lar cristão do graças a Deus pelos meus pais, que nos encaminharam e nos levaram a conhecer a Jesus desde muito pequenininhos. Mas houve um momento na minha vida que eu necessitei a conhecer por mim mesma a Jesus. Que foi o tempo que um dia eu estava mais ou menos com uns 11 anos e eu fui dormir. E naquela noite eu tive um sonho, um sonho muito impactante, que eu me lembro muito como se fosse hoje. E naquela noite, Jesus falou para mim, através do sonho, que se ele voltasse amanhã, eu não iria para o céu. Que impactante, proclinível. Incrível, exatamente. Então, naquela noite, pastora, eu acordei durante o sonho, acordei depois do sonho, e eu chorando em lágrimas, eu entreguei meu coração para Jesus. Porque eu disse, Senhor, eu não posso viver sem Ti, eu não posso não ir para o céu. Isso está fora do meu pensamento. Eu quero ir para o céu. Então, foi quando eu entreguei minha vida para Jesus com 11 anos de idade. 11 anos, né? E como é que foi para você chegar até a vida de adulta, vir morar aqui em Miami? Dá mais ou menos uma ideia dessa caminhada com Jesus, como é que aconteceu? Então, pastora, eu desde muito pequena, como eu te disse, eu fui de um lar cristão, cresci na igreja, conheci coisas muito boas. Mas, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei na igreja, vida com vida, foi que eu me dei conta de que, não que tudo que eu tinha feito não era válido, era válido, porque eu segui nos caminhos do Senhor. Mas, eu me dei conta que eu era uma religiosa, que eu era uma pessoa que Jesus não estava no centro do meu coração. Que muitas vezes, eu lia a palavra, eu ouvia da palavra, eu falava da palavra, mas muitas vezes, eu estava mesmo, talvez, até querendo defender os meus quereres. Aquilo que eu queria para mim, entendeu? Jesus não era o centro da minha vida. E, uma coisa que eu tenho aprendido, que tem impactado muito a minha vida, é que eu aprendi a ser discípulo. E, no meu tempo de infância e de adolescente, a gente falava de discípulos, a gente falava dos discípulos, e, na minha mente, discípulos eram os discípulos de Jesus. Aqueles que andaram com Jesus naquele tempo, né? E, eu aprendi que eu sou uma discípula, que eu posso ser uma discípula, né? E, o que é um discípulo? É aquele que faz, que obedece tudo o que Jesus manda. Tudo o que Jesus manda. Né? Então, eu aprendi. E fica a cara de Jesus, né? Exatamente. Com a continuidade da intimidade, porque uma das coisas incríveis de andar com Deus, é que você, de uma certa forma, se descaracteriza e começa a ficar parecida com Ele. Exatamente. No seu caráter, na sua ação. Então, é muito comum a pessoa dizer assim, eu tenho Jesus, eu amo Jesus, eu sigo Jesus, mas ela continua com todas as suas características, aquilo que ela gosta, aquilo que ela determina para a sua vida, e não aquilo que Jesus faria se estivesse no lugar dela. Exatamente, pastor. E uma coisa, assim, que para mim foi fundamental, espetacular, foi que eu sempre fui uma pessoa muito amiga, muito, gosto muito de pessoas. Sim, sim. Eu sou pessoas, entendeu? Sim, sim. Mas, muitas vezes, o que era mais importante para mim, era fazer valer a minha ideia, o que eu penso. E hoje eu tenho aprendido que ser discípulo é você amar o próximo, acima. Assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E você valorizar o próximo agora, eu tenho aprendido que o mais importante para mim não é o que eu penso, mas é estar em comunhão com o meu irmão, é estar, fazer valer a vontade do Senhor na minha vida, mas também ouvir meu irmão, colocá-lo em nível de igualdade com a minha vida, entendeu? Então, assim, tem impactado muito a minha vida e tem sido uma bênção ter esse novo tempo com Jesus, porque Jesus me ensinou a ser uma nova pessoa, né? Uma coisa que me impacta, pastor, é quando eu penso em Jó, né? Que Jó falava assim, antes eu te conhecia de ouvir falar e hoje os meus olhos te veem. E mais ou menos isso mostra um pouco do que aconteceu comigo. E essa é a grande diferença, queridos. É muito bom poder ouvir a palavra de Regina. Uma ocasião, e eu já repeti isso algumas vezes e vou repetir de novo. Sabe, conhecer Jesus é muito diferente de fazer parte de um grupo, de uma igreja local, alguma coisa similar. Conhecer Jesus é viver, andar e experimentar Jesus. E eu escutei algo, uma pessoa falando assim, se você soubesse que no céu você vai ter tudo o que você gosta, todos os seus amigos, tudo o que você gosta de comer e de usar, mas Jesus não estivesse lá, você ainda queria ir ao céu? E é aí, quando a gente se pergunta isso, é que você pode ter uma noção de quem você realmente conhece. Se é o Senhor Jesus e o seu amor, ou as coisas que ele é capaz de lhe dar. É tempo de repensar e ver se realmente você teve um encontro pessoal com Jesus, uma experiência pessoal com ele. para que a sua vida possa ter sentido, propósito e a sua eternidade possa ser passada inteira com esse que é o autor da vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém? Amém. Amém. Amém.